Estudantes que fizeram o Enem em 2021 terão uma nova chance de ingressar na universidade. O SISU, Sistema de Seleção Unificada, oferta 1.549 vagas na UFSM, distribuídas do Campus Sede, em Palmeira das Missões e em Cachoeira do Sul. Se for aprovado em uma das duas opções de curso, o estudante passa pelo processo de confirmação de vaga em chamada regular, que acontece de 13 a 18 de julho. Ele é um processo muito importante, porque o estudante precisa verificar realmente a cota que ele escolheu. Se ele escolheu ampla concorrência, ele precisa ver as documentações gerais que precisa apresentar. Se ele escolheu uma cota de autodeclarado, preto, pardo ou indígena, ele precisa preencher a autodeclaração e fazer a entrevista conforme o cronograma que é disponibilizado também no site do SISU UFSM das entrevistas que são realizadas online. Por isso, lá no nosso site do SISU UFSM, a gente tem o simulador de cotas, para ver em que cotas é possível que esse estudante se enquadre. A pesquisa de cursos, vagas e cotas pode ser feita pelo site do MEC. As inscrições estão abertas até 1º de julho e podem ser feitas no site do SISU. Os requisitos incluem não ter zerado a redação e não ser treineiro. Na UFSM, são oferecidas 8 modalidades de cotas, em categorias como escola pública, pessoas com deficiência, raça e critério socioeconômico. As vagas da universidade são referentes a cursos das engenharias, zootecnia, medicina veterinária, administração, direito, farmácia e medicina. Também há vagas para outros cursos, que podem ser conferidos em edital do site do SISU da UFSM.